Hoje é dia de cantar, vamos lá O que é isso, aprendeiros? Como você está hoje? As melhores coisas de música Referência musical nesse Brasil Minha viola e a tia do inglês Claro, praticamente uma joelha Hoje o quadro Cante Direito no Caio com uma Luva Vai ensinar pra você como cantar o refrão Da música Mercy Eu acho que foi feita pra mim Por que? Mercella Eu acho que ele fez pra mim Foi Sean, depois Sean, se você quiser Deixa aqui nos comentários e explica para as pessoas Que você fez pra mim essa música Claro que o Sean, ele é um Como é que fala? Um telespectador assíduo Exato Ele aprendeu inglês com a gente Claro, claro, ele fala igual a um nativo Bom, o refrão começa Na seguinte forma Please have mercy on me Ok? Very good Please have mercy on me Eu adoro essa palavra mercy Misericórdia, tenha pena Tem piedade de mim, tem peninha de mim Então pensa que se a gente fosse Trazer essa música pro nosso Né? Pro nosso Brasil Provavelmente um cantor de sofrência Iria cantar essa música Tem misericórdia de mim Tô sofrendo Minha namorada me deixou Exatamente Aliás o Sean tem um pouco essa pegada de músicas sofredoras Que ele apanha, sofre Morre atropelado Que amor doentio né? Isso É um pouco Adele Isso, exatamente Adele com calças Então, please have mercy on me Próxima parte Take it easy on my heart Take it easy baby Take it easy Meu, dá uma controlada aí Calma, cuidado, meu coração Ele é fraquinho Né? Então é isso que ele quer dizer Take it easy Se alguém estiver falando muito rápido com você Você pode falar pra pessoa Meu, take it easy Calma aí né? Segura a mão Ou até quando a pessoa tá nervosa Estourada Take it easy Take it easy Legal Então vamos lá Próxima parte é Take it easy on my heart Even though you don't mean to hurt me Even though you don't mean to hurt me Ok, vamos falar um pouquinho desse You don't mean to Esse mean, se você for procurar Muitas vezes vai encontrar Com o significado de significar Sim Aí ele significa isso também Mas a gente usa muito, muito Os nativos usam muito Com o sentido de querer Ou ter a intenção de Não é isso, Ju? Sim Você não queria me machucar Não tinha intenção Eu sei que você, apesar de que Você não tinha a intenção De me machucar De me magoar Então é isso que ele quer dizer Com esse mean Ok? Então você pode até Usar isso pra pedir desculpa E falar assim Oh, I'm sorry I didn't mean to touch Oh, I'm sorry Fala o nome de uma pessoa errada Júlio Oh, eu quero dizer Júnior Então você pode usar isso também Muito bom Muito legal Me to hurt me You keep tearing me apart You keep You keep Ó, você continua Você continua E faz mais E cada vez mais E toda hora Você repete fazendo a mesma coisa Então é isso que ele quer dizer Com esse keep Que também serve pra manter Né? Até o Johnny Walker Fala pra você Se manter o que? Keep walking Ele não falou pra você Keep drinking O keep ficou muito famoso também Com aqueles posts Keep calm Keep calm Keep calm And talk in English Exato É sempre o que eu mais gosto Na verdade De todos E esse tearing me apart É mais uma expressão Porque tear significa rasgar Né? Então tear apart Seria assim Você tá me destruindo Você tá me... É no sentido de magoar mesmo De causar uma dor emocional Na pessoa Você tá me rompendo ao meio Sim É isso Tá rasgando meu coração Meu Deus Viu? Pablo da Rocha Eu ia adorar essa letra Pablo E aí volta aquela parte anterior Né? Please have mercy on me Aí depois vem a parte inédita Né? Exatamente I'm a puppet on your string Ai que lindo Puppet I'm a puppet Ó a gente tem um puppet Será que é mentira Ele é pessoa Desculpa Ele é uma pessoa Não vai falar que ele é um puppet não Mas ele é um puppet Então significa assim Eu sou... Eu sou um... Um marionete Um marionete né? Um fantoche Você faz o que você quiser de mim Me joga na parede Me chama de lagartiste Não é isso? Pera aí Eu escutei alguém falando Pera aí Mas... Que história é essa de fantoche Que é que não tem vida? Como assim? Não... Tem vida É que assim Ela... Ela tá tipo... Manipulando ele Entendeu? Não é você Porque você é gente Você não é puppet Sim 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 Você não é puppet Tá bom entendi Tá bom Dá um beijinho na tia Isso Sem malcriação Tá? Eu adoro essas mulheres que DJ trouxam meu canal E mesmo though you got good intentions You got... Even though Even though Even though Bom pra gente saber apesar E tem outras coisas que a gente usa pra dizer apesar né? O even though tem o although Although E eles tem uma regrinha pra você usar um clause ali Uma locução Então sempre tem que ter um sujeito e um verbo Pra você poder completar depois do even though Então you gots, tá vendo? Então tem uma pessoinha e um verbo You gots, tá bom? Even though you got good intentions Apesar de que você tem... Eu sei que você tem boas intenções né? I need you to set me free E eu preciso que você me ajuste livre Brincadeira E eu preciso que você set me free Você me liberte, sai de mim Exu Me larga Parca essa macumba comigo É isso Set me free Me larga Isso Aí ele termina com vários mercy Com vários... Com várias... Com várias marcelas Com várias marcelas E como ela já falou antes Vários... Várias misericórdias né? Exato E agora que você já aprendeu o refrão Tá na hora da gente cantar junto Tá na hora de você me dar um tostão da sua voz E cantar com a gente direito Que é O refrão de Mercy Are you ready? Let's sing along? Let's sing along Ok, vamos lá Tira as móveis da sala, os vidros, as coisas que quebrem aí Tira tudo Manda os vizinhos saírem de casa Porque o negócio vai estralar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outro Like nesse vídeo pra ficar feliz Não se esquece de se inscrever neste canal E também de se inscrever lá no canal da Marcela Da tia do inglês E se vocês gostaram dessa parceria Pede aqui pro Júlio pra gente se encontrar de novo Que eu quero encontrar de novo Pra gente ficar ensinando música pra vocês Que eu adoro esse quadro, acho muito legal De verdade E eu espero vocês lá no canal Vai na dela que você brilha Thank you very much E lembre-se de todos vocês See you around Bye Tá bom, vai pra lá